Tem algumas coisas que aparecem na nossa vida como novidade, eu me lembro que o kiwi não existia Ele foi existir e depois eu já tenho uma vida, não existia kiwi A fruta dragão, como é o nome? Esqueci o nome da fruta dragão Tudo bem, ela não existia até alguns anos atrás, agora ela existe para a gente comprar O brócolis, esse brócolis ninja também é uma coisa que não existia, que parece uma couve-flor Eu me lembro de não existir brócolis e depois existir brócolis, a sálvia Claro que ela sempre existiu, mas ela apareceu para a gente, acho que na primeira década dos anos 2000 ali A gente nunca tinha ouvido falar e de repente todo mundo ouviu falar Veio junto com essa onda de xamanismo, não existia xamanismo, nem a palavra tinha Porque o Castanheda chamava de feitiçaria e de repente veio uma onda e assim Xamanismo, tinha revista na banca de jornal, se falava na televisão Quase teve personagem de novela xamã, né? E de repente assim, o Brasil foi tomado por essa coisa de xamanismo e tudo mais E nessa onda a galera começou a estudar e de repente aparece a sálvia divinorum Existem mais de dois mil tipos de sálvia no mundo Tem a sálvia officinalis, que a gente usa de tempero de cozinha, que é bem conhecido Às vezes queima, né? Sempre uma defumação Tem, com essa onda de xamanismo, a gente conheceu também a sálvia branca, a sálvia piana Que é uma sálvia do deserto também, dos Estados Unidos Ela tem uma textura meio de uma cactácea, né? Assim, ela é bem resinosa A gente usa para defumação E tem sálvias ornamentais E tem a sálvia divinorum, que nasce na Sierra Mazateca, no México Talvez o lugar que tenha mais gente estudando planta de poder Porque os mazatecas, eles têm até uma estátua chamada Príncipe das Flores Digita no Google, dá uma olhada Que é uma estátua de um xamã em transe Com tatuagens no corpo E as tatuagens no corpo dele são um mapa das plantas psicoativas da região A sálvia está ali Eu muito interessado na sálvia, como é que eu consigo isso Aonde tem, eu tenho que ver, eu tenho que ver E ficou, não é do Paulo Coelho, ou se eu não me engano É uma citação do William Blake Ficou famoso pela boca do Paulo Coelho Que é o universo conspira a seu favor Eu gosto muito mais da versão do Agostinho E uma vez, isso aí talvez vira um capítulo, se você quiser Uma vez eu estava com o Agostinho nos Poços de Nazca Que é um lugar maneiríssimo Tem uns, no meio do deserto, Nazca, sei lá, 400 quilômetros de deserto de pedra Não é de areia, são pequenas pedras, uma planície Onde tem aqueles desenhos que só dá para ver do céu Aquelas pistas de pouso de disco voador Tem linhas que cruzam o deserto Um deserto de 400 quilômetros tem linha Que se você colocar um laser em uma ponta e um espelho na outra Você vê que está retinho Os caras fizeram isso há 4 mil anos Acham, né? Porque não dá para datar linha Você data a cerâmica Que tem os mesmos desenhos Agora, os desenhos foram feitos juntos Ou viram os desenhos e copiaram na cerâmica Então isso é uma questão de estudar ainda Mas lá eles tem uns poços que são feitos em espiral Um chão, assim, vai fazendo uma espiral para baixo E aí termina num poço que pega a água que vem por baixo, assim, do deserto E eu estava com o Agostinho e esses americanos ali Lá no Peru é um pouco chato Porque todo lugar que você vai Você tem que ficar seguindo o guia ali Até Machu Picchu também Você tem que ficar andando Não pode encostar nas coisas, né? Não pode subir numa pedra Não pode Então você tem que andar assim atrás do guia Mas eu vi que o pessoal estava seguindo o guia O Agostinho foi ficando para trás Saiu da turma Entrou no meio do mato ali Pegou uma galinha numa árvore Fez assim na orelha Pôs no cabelo e sumiu Aí eu fui ficando para trás Fiz igual Saí da turma Fui na mesma árvore Peguei um galinho Fiz assim na orelha Coloquei no cabelo E fui andar, né? Aí eu fui Cadê o Agostinho? O Agostinho sumiu O pessoal indo para lá E aí sim Um lugar onde tem vários poços Eu cheguei em um Não dava para entrar Porque a vegetação estava nascendo por dentro dele Fui no outro A todo desmoronado Coberto Fui em outro Também não dava Não tinha pista para descer Falei Caramba Fiz uma pequena oração Fechei os olhos E falei Puxa vida, né? Deus O Criador Vim de longe Queria botar a mão nessa água sagrada Essa coisa ancestral E tal Me ajuda, né? E parece mentira Mas eu estava lá E também se quiser acreditar Acreditam não Só experiência de vida De olhos fechados Eu abri Tinha um lagartinho na minha frente O lagartinho olhou para mim Se assustou Viu que eu abri os olhos E correu E correu para dentro de um poço E eu falei Não tem jeito, meu Fui lagarto, pô Estava na minha frente Correu É claro que é nesse daqui E aí eu desci Comecei a descer É uma espiral cumprida Mais um campo de futebol Vai descendo a espiral Vai descendo a espiral No meio do caminho Do meio dessa descida da espiral Tinha uma pena de coruja Esperando ali E eu peguei aquela pena E coloquei no cabelo E desci Que nem se eu fosse um Hare Krishna Porque eu falei Meu O criador está me ouvindo Pô Eu sou um cara especial Eu fui descendo Chega lá É um poço quadrado Fundo Sai um vento gelado Deserto em cima É mó calor Mas aí você bota a mão ali Já sente um geladinho Que nem se tivesse aberto Um freezer E eu pus a mão naquele negócio Só que não chegava na água Dava para ouvir a água Mas a água estava funda Eu pensei em ir De cabeça Eu falei Mas se eu for de cabeça Vocês podem ver que eu sou meio gordo Eu vou ficar entalado aqui E daqui a dois mil anos Vão achar as pernas de caveira Aqui para o lado de fora Olha Um antigo Nasca Morreu aqui Tentando Fiquei com medo Inventei uma yoga maluca ali Atravessei um pé Para o outro lado Uma mão aqui Escorei em três pontos E me enfiei de cabeça ali Encostei a mão na água Tirei a mão da água E falei Olha só Eu vou fazer uma espiral de água No meu umbigo Que nem a espiral que eu estou descendo Para poder libertar o meu espírito Aí enfiei a mão na água De novo Falei Olha Eu vou passar também aqui No terceiro olho Para clarear a visão E aí enfiei de novo a mão na água E falei Eu também vou passar aqui Na base da coluna Aqui na nuca Para curar o corpo E aí Muito feliz com a minha pena E ter conseguido encostar na água E tal Vim voltando Encontrei o Agostinho Com um grupo de americanos lá Ele tinha pedido para o menino Que era guia ali Pegar um pouco de água Do poço Num balde O menino pegou Ele colocou no meio E falou Vamos se reunir aqui Em volta desse balde Que eu quero mostrar Uma coisa para vocês Nós vamos fazer Como os antigos Nasca faziam Quero que vocês Coloquem a mão nessa água Aí ele levantou a barriga E começou a fazer Uma espiral Em volta do umbigo E eu Caramba Eu estava entusiasmadíssimo Porque eu cheguei para o Agostinho E falei Agostinho Caramba meu Fui até lá no poço E pá Não sei o que Isso veio na minha cabeça E eu estava me sentindo Assim O abençoado O Messias Sou eu Aí o Agostinho Eu falei Tá E ele disse Tudo bem Tudo bem Eu falei Não tudo bem não cara Porque pô Eu recebi isso aqui Telepatia Sei lá Cara Instrução Que veio da água E ele Tá sim E aí Eu falei Não Como é que isso acontece E aí ele me disse Porque estamos nessa Estamos nessa Pra mim é muito mais legal Do que o universo conspira a seu favor Porque quando a gente tá num caminho E a gente tá indo por esse caminho E de repente a gente tem sorte E encontra pessoas E a gente fala Pô O universo tá conspirando mesmo É uma dica boa De que a gente tá indo pro lado certo Mas pro Agostinho é assim Meu A gente tá indo nessa daí É claro que vai acontecer A gente tá nessa onda E as coisas acontecem